Pessoal, quero mostrar pra vocês a pitanga do mato. A folhinha dela é comprida, a fruta. Então, essa pitanga aqui, se a gente colher essa semente aqui e plantar, nasce. Aí pessoal, o que ela... Essa árvore aqui, não sei o nome, a árvore de vegetação. Aí eles fizeram, aqui é a reserva do Daepa. Eles fizeram a estrada aqui, provavelmente deve ser pra moto passar, pra poder vigiar. Que o povo põe fogo. Aí a vegetação, que beleza. Olha pessoal, ali ó, lá tem uma árvore de jatobá. Vamos lá filmar ela. Ali é onde nasce água. Naquele mato maior, aquela vegetação lá, onde corre a água. Então vamos... Então eu mexo com abelha. Então eu sou amante da natureza. Reservar a natureza. E não é só isso também, não. A natureza não é só por causa das abelhas, não. É tudo. Aí pessoal, aqui ó. Agora chegamos aqui no jatobá. Aí pessoal, ó. Aqui tá o abe. Jatobá, olha que bonito. Isso aqui. E o jatobá também é medicinal. Eu não sei pra que que serve, mas é muito medicinal. A casca, a fruta também. Olha que lindo. Olha que sombra boa estamos aqui. Então, aí a vegetação aqui pra cima. Esse aqui é a mamacadela. O pessoal chama de mamacadela. Provavelmente às vezes tem outro nome também. Eu no outro estado conheço por outro nome. Aí. A fruta, essa aqui já tá madura. Aí tem uma frutinha verde aqui. Olha o tamanzinho dessa mamacadela. E tem bastante, ó. E é medicinal também. Eu ouvi falar que até a raiz dela é medicinal. Aí pessoal. Tem mais vegetação aqui. Outros tipos de árvores. Essa aqui. Tem pessoas que tem algumas pessoas que chamam ela de goiabeira. Ela parece um pouco pra goiaba. Essa goiaba, mas essa aqui deve ser goiabeira do mato. Tem. Aquela ali tá parecendo futice. Eu não, achei que era. Como chama aquela? A cagaica. Mas não é não. Ela é diferente. Ó. Essa aqui já dá. Aqui já deu a flor. Tem um frutinho aqui. A sementinha é muito pequena. Mas a folha dela parece com a folha da cagaica. Tem essa outra árvore aqui. Só tá atrapalhando meu olho aqui, mas. Esse aqui é o capitão. Tem o... Uma florzinha amarela ali. Essa aqui é o murici que você falou, Jato? Esse aqui... Eu acho que... Você falou que é o murici? Eu não sabia não, mas pode ser o murici. Um que dá pequenininho. E tem o murici que dá maior também. Então... E as abelhas gostam da flor. Pode... Ah, tem uma abelha voando aqui. Vamos ver se nós conseguimos filmar. É, porque o sol tá quente. Agora quase não tem ver na abelha não. Mas quanto mais precisa de manhã e de tardezinhos, é as abelhas na flor. Aqui é a vegetação bonita. Não sei que ramo é esse. Aqui, ó. Ela dá uma frutinha. Aqui, engraçado. Isso que seria bom a gente pesquisar para saber o nome das plantas. Das árvores. Ali embaixo. Estou escutando um gavião piando lá. Então, a vegetação é bom para tudo. Para as aves. Tem mais para cá. Até um pouquinho ali embaixo. Costuma, às vezes, até achar a melhor obra. Agora, vamos filmar mais embaixo, né? Lá embaixo, lá onde que corre a água. Você vai escutar o barulho da água aqui, ó. Já tem água aqui já. Tem lá embaixo, tem aqui também. Olha, pessoal. Olha, pessoal, ó. Olha a água limpinha. Essa água aqui é mina d'água que nasce para cima aqui. Se fizer um desvio da água aqui, vai descer para levar ali para as bombas do da época. E tem mais água que corre ali embaixo. Então, tem que preservar a natureza. Porque se... Se nós não preservarmos a natureza, futuramente as águas vai secando. Do jeito que já está secando. É isso, pessoal. Agora a gente veio. Vamos ver. Água ali. Mais água ali. Olha que sombra boa. Aqui arrumar uma cama, uma rede. Aqui dorme que é uma beleza. Em contato com a natureza. Tem que ter cuidado. Se for... Às vezes, na época que tem aqueles borrachudos, o chupo saindo da gente corta muito. E quem tem alergia, aí é muito ruim. Aqui, ó. Tem o capim navalha. Aqui, esse capim aqui, se não tiver cuidado, passar a mão aqui, ele corta a mão da gente. Olha lá. Olha que beleza. Olha aí. Olha lá que lindo. Olha ali. O pocinho d'água. E a água limpinha, clarinha. Muito interessante. Aqui. Olha. Então, o que acontece? Onde nós preservamos a natureza, sobrevive. A água, a vegetação, as aves, tudo. Tem a biodiversidade, né? Então, como tem muitos biólogos, protege, protege todos. Olha aqui, tem aqui também. Aqui, a bromélia, pessoal. Olha que lindo. Só que, ela já deve ter dado flor já. Aqui tem um coqueiro aqui. Não sei o nome desse coqueiro. Olha aqui. Olha que coisa mais linda. Vamos. Aqui, há outro tipo de bromélia aqui, ó. Tem aquela ali, que é de uns, espécies, aqui de outra. Aqui, outro coqueiro. Esse aqui já é de outra espécie. Tem aquele pequenininho, que a gente acabou de desfilmar. Esse aqui já é de outra espécie. Vamos ver mais aqui. Aqui, ó. A água. Aqui, pessoal. Olha. Tem uns lixinhos que andam por cima da água. Eu não sei. Fica nadando por cima da água, flutuando. Eu não sei como que chama. Olha só. Aí, pessoal. Vou mostrar para vocês ali, ó. A samambaia. Aquela samambaia, a samambaia grandona, de fazer chaxim. Aqui tem um aqui, que morreu aqui, ó. Olha aqui. Olha o grosso dela, aqui. De fazer chaxim. Olha aqui que encanto. Então, vamos para cá. Aqui, a bromélia. Essa aqui já está no chão. Aqui, ó. Enraizou no chão a bromélia. Então, a bromélia, você pode plantar no chão, na terra, ou na árvore. Nos dois lugares, ela prospera. Agora, tem mais água ali. Água líquida. Deixa eu passar aqui, tem uma ferro de arame. Nós somos amantes da natureza. Então, eu sou doce. Então, o que acontece? Eu me chamo Gilmar. Eu sou apicultor. Quem está filmando, que é o Jacos, ele também é apicultor. Então, a gente, eu tenho abelha, a Europa, A apis. E também tem abelha sem ferrão. Tem algumas, tem poucas. Eu conheço amigo meu, que tem bastante. Aí, ó. A água aqui é rasinha. Quer ver, pessoal? Vou pôr a mão aqui. Nossa, é bom de uma água fresquinha. Olha só que beleza. Clarinha. Então, pessoal, ali tem uma libérula. aí eu quero falar para vocês como é linda a natureza, né? Hoje filmamos isso aqui. Filmamos a natureza aqui, essa coisa mais linda, maravilhosa aqui, que Deus deixou para nós. Devemos conservar, devemos preservar. E vamos, outro dia, vamos filmar mais outras coisas para vocês. com Deus. Com Deus.